Quem é Quem é Quem é Quem é O ano faz Desde que tudo se acabou Tu não me queres mais E o mesmo amor te dou quem é O ano faz Desde que tudo se acabou Tu não me queres mais E o mesmo amor te dou quem é 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 A CIDADE NO BRASIL